Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Você está vendo no seu vídeo o navio motor lindo amanhecer terceiro Que dentro de alguns instantes dará início a sua viagem com destino a Manaus, capital do Amazonas E vamos acompanhar o momento da saída desta embarcação nesta edição do nosso canal Música 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 E neste momento o navio motor lindo amanhecer Já está saindo do porto de Manicoré Música E vamos acompanhar deste momento aqui no Viagem Regional Música 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 E vocês acabaram de assistir aqui no Viagem Regional A saída do navio motor lindo amanhecer terceiro Música Música Que segue sua viagem com destino a Manaus Música Música Agradeço a você que assistiu este vídeo e esta edição de hoje Muito obrigado e até a próxima oportunidade Música 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 Música